Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Moretti e hoje eu estou aqui dentro do condomínio Parque Real em Dayatuba, um dos condomínios mais procurados por aqueles que buscam segurança, tranquilidade e conforto. Esse imóvel em específico contém 150 metros quadrados de terreno, sendo que são 110 metros quadrados construídos. Uma arquitetura contemporânea, temos um pé direito e como sempre aproveita essa iluminação natural que nós temos em Dayatuba. Temos uma porta pivotante, eletrônica, olha que coisa mais chique, uma coisa linda. É um imóvel muito prático, muito rápido, tá? O condomínio está muito bem localizado aqui, próximo de áreas comerciais, muito próximo do nosso cartão postal Parque Ecológico, tá? Temos academias, igrejas, tudo muito próximo deste residencial. Gente, eu vou pedir para que vocês me acompanhem aos quartos, tá? Temos a extensão de um corredor, logo aqui à esquerda nós temos um banheiro, tá? Esse banheiro, ele vai servir de uso, tanto para a pessoa que viverá neste quarto, quanto para a pessoa que viverá neste quarto também. Por quê? Nós temos uma suíte, na verdade um closet e os outros são dormitórios convencionais. Aqui nós temos um jardim de inverno, né? Pode ser um jardim de inverno. E logo aqui, olha que coisa mais rápida, a gente já está na suíte principal. O banheiro, né, da suíte está aqui. E logo virando aqui, nós temos o closet. Um espaço muito bom, viu? Comporta um planejado muito interessante. Aqui nós temos uma esquadria que vai dar um acesso direto ao corredor da churrasqueira, tá? Isso é muito interessante porque a gente tem um acesso muito rápido, muito facilitado. E por sua vez, a churrasqueira, ela dá um acesso à garagem. Essa garagem, ela comporta até dois carros, tá? Ali nós temos uma lavanderia, temos aqui essas persianas que fecham... Gente, escurece todo o quarto. Ali, se você não quiser mais ver a luz do dia, que eu não recomendo, você pode ficar dentro do quarto e estar tranquilo. Aqui a gente tem essa churrasqueira. E uma coisa interessante é que a cozinha fica muito próximo da churrasqueira. Então você pode transitar entre uma coisa e outra com uma facilidade imensa, tá? Então, gente, é uma casinha muito rápida, muito bonita, tá? O preço dela é super favorável, tá? Aceita financiamento, está toda regularizada. Só está de verdade esperando o seu morador, tá bom? Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Sei que é um vídeo um pouco mais rápido, mas esse imóvel, ele... A gente precisa de praticidade nele e, respectivamente, a sua gravação também, tá? Meu nome é Eduardo Moretti. Teremos uma ficha descritiva na descrição desse vídeo, tá bom? Me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook. E se inscreva no canal, compartilhe. E, ó, entre em contato comigo através desse QR Code, tá bom? Meu nome é Eduardo Moretti. E eu fico aqui com vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL